E esse negócio, essa mirinha é por fora, né? É por fora. Tem aquelas lá também, ó. Tem ali ainda? Essas pretas é mais barato, é? Essas sim de madeira? Não, são mais caras, né? Essas aí já são da gama, ó, mais espanhola. É mesmo? Essas custam quantas? Não, não tô achando caras não, é porque eu tinha até pouco. Esses negócios de ar... Olha aqui, né? É uma péssica diferente. Olha a bateria, entra aqui, ó. Tem um lugarzinho de pressão. Esse aqui é oitocentos, pouco tempo de balão. Novecentos. Mil... O peso é em 10. Ah, ainda tem um detalhe. Tá faltando a bateria aqui pra tomar um pouquinho. Isso aí, ó. Essas bichinhas pra ser de bateria, essas bichinhas de... Isso aí, ó. Isso aí, ó. É só uma aula aí, né? É, só uma aula aí. 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 Não é que tu passa do água. Mas é... É praticidade, você sabe? Mas ela faz as vagas também não, né? É, sim, ó. Todo produto é métrico, assim, ó. O senhor pode, só dá o seu comentário pra ela, hein? Ó, peraí. Ó, dona Hanna, pega aqui, ó. É... Ó, café, ó, café. Ó, café. Ó, café. Obrigado.